Abrimos essa edição com uma apuração que revela a nova divergência entre o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Agora a discórdia tem a ver com o ex-presidente Lula, tem a ver com o impacto que a eleição de Lula pode causar no mercado financeiro. O bastidor é dele, do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite a todos. Bom, declarações recentes do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizando que o mercado já estaria precificando uma eventual vitória do ex-presidente Lula nas eleições presidenciais deste ano, abriram nos bastidores uma divergência entre ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Interlocutores do Paulo Guedes me disseram que ele ficou extremamente incomodado com a avaliação de Campos Neto por considerá-la equivocada. Guedes teria dito que, se Campos Neto falou isso, ele está muito errado. Segundo essas fontes, o ministro da Economia tem dito que as primeiras declarações de Lula e do seu entorno, no sentido, por exemplo, de revogar a reforma trabalhista, defender o fim do teto de gastos e o fim da autonomia do Banco Central, foram péssimas e repercutiram muito mal no mercado na avaliação do Paulo Guedes. Para ele, esse impacto negativo fez Lula reorganizar seu discurso para diminuir o receio do mercado em relação a um novo, a um eventual novo governo Lula, reafirmando, por exemplo, compromissos fiscais. Ao comentar a fala de Campos Neto, interlocutores de Guedes afirmaram que ele, irritado, teria dito que na economia não tem nada de Lula precificado. O presidente do Banco Central, importante a gente dizer, deu essas declarações numa entrevista à jornalista Miriam Leitão, da Globo News. Ele disse o seguinte, abre aspas, o que a gente pode comentar é o que a gente captura nos preços de mercado. Nos preços de mercado, o que tem acontecido mais recentemente é uma eliminação de vários preços que mostram o risco da passagem de um governo para outro. Mais recentemente, ainda segundo o Campos Neto, a gente vê, quando olha esses preços, que eles atenuaram, caíram um pouco. Significa que o mercado passou a ser menos receoso da passagem de um governo para o outro. Isso é o que a gente pode interpretar, porque provavelmente um governo que representava um risco de medidas mais extremas está se movendo para o centro. Essa é a nossa interpretação do que a gente captura nos preços de mercado, fecha aspas, disse Roberto Campos Neto, presidente do Campos Central. Bom, nessa quinta-feira, o Banco Credit Suisse divulgou um relatório apostando que, caso Lula vence, será pragmático, promoverá reformas e protegerá regras fiscais. Até agora, porém, Lula tem se recusado a delinear as linhas do que seria seu programa econômico, caso vence, é claro, as eleições. Economistas petistas têm dito, e a gente tem relatado isso aqui no Expresso CNN, que há dois consensos no PT. Um, o de que é necessário retomar os investimentos. Outro, de que é preciso rever o arcabouço fiscal. Mas os sinais param por aí, pois há divergência interna no Partido dos Trabalhadores sobre os caminhos para se atingir esses objetivos. Lula também tem evitado conversar com o mercado, mas vejam só, apesar de alguns de seus fiéis aliados terem feito essa interlocução e repassando a ele as preocupações do setor. Esse movimento todo aqui que a gente está contando tem sido simultâneo à elaboração pelo Ministério da Economia de uma medida provisória que acena diretamente ao mercado. O texto, cuja minuta já está pronta e deve ser lançada em 15 dias, prevê a desoneração de uma alíquota de 15% que incide sobre a aquisição por estrangeiros de títulos da dívida privada. Na prática, facilita a captação de recursos estrangeiros para empresas brasileiras. Monalisa.